Bruno Alexandre Bruno Alexandre, nonos da Silva, tenho 19 anos, sou de Recife. Eu comecei na escola, não era daquela criança que sempre cresceu com bola. Mais ou menos com 7, 8 anos que eu conheci o futsal na escola que eu estudava. Aí comecei, mas sempre foi mais por brincadeira, por esporte. Quando eu tinha 14 anos para 15, aí um amigo meu me chamou para uma peneira no clube, Salgueiro do Salgueiro. Eu passei, na época era ponta, passei de ponta e foi lá que eu fui para a lateral. Ah, foi tenso. Você não sabia o que ia acontecer, cada dia era uma batalha diferente, uma guerra e cada dia é uma vitória. Eu chegava no hotel, falava à minha mãe de que eu me morava e era pensar no próximo dia. Ah, é o meu sonho, é o que sei fazer melhor, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu já terminei meu ensino médio, já concluí o estudo, mas meu sonho é isso. Desde pequeno, nunca avisei fama, nunca avisei dinheiro, sempre foi futebol. Aí acho que aqui no reality é a minha grande oportunidade. Vou colher sorrindo. Falo um pouco da minha história, é para cantar a parte da música. Quantos nãos me disseram, nego, imagino. Mais determinação e raça é o que me define do meu sonho. Vários loucos sempre deram risada, só que eu nunca me vi assim como uma piada. Aí vai. Olha só rindo, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, 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 vou.